Como é que eu, eu ia dar cabo de um homem como o Mariano? Como você fez, eu não sei, mas fez. Foi você quem cometeu esses crimes. Eu não vou aguentar você me acusando desse jeito. Cala a boca! Você vai me bater não, Sofia. Sua louca! Seu morador!